Um rapaz de 23 anos foi preso com vários materiais ilícitos no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. A Gisele vai contar detalhes pra gente aqui, né? É... E como é que a polícia conseguiu realizar essa prisão aí, Gisele? Nico, foram denúncias anônimas que levaram os militares até uma residência no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Chegando neste imóvel, os militares fizeram ali uma abordagem, o suspeito que estava sendo procurado pela polícia, quando viu ali a presença dos policiais, tentou correr com uma sacola na mão. Diante dessa situação, né, deste comportamento do suspeito, a polícia entrou no imóvel, havia ali a mãe, inclusive, que liberou, né, a entrada ali dos militares e dentro da residência, Olha só, Nico, a polícia apreendeu um revólver calibre .32, 10 cartuchos do mesmo calibre, balanças de precisão, buchas de maconha e também pinos de cocaína. Ao todo, em drogas, foram 15 buchas de maconha e um tablete da mesma droga e outros 14 pinos de cocaína. Além disso, a polícia também apreendeu no local dinheiro. O suspeito, né, o homem que tentou correr, tem 23 anos, ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia civil. Volto com você.